Como o presidente disse, meu título é mineiro, sou de Minas Gerais. Gabriel Zé Filipe. Acho isso formidável. Hoje em dia é título, né, presidente? Eu sou do Carioca, não sei o que é isso. É da Prata, gente boa também. Eu sou hoje subsecretário da Juventude do Governo do Estado e secretário de Comunicação Social da Juventude PSDB Nacional. Prazer. E agora? Pela ordem aqui. Eu sou a Cris, trabalho com o Miram. Estou aí nesse projeto. Estou no projeto do Observado Atletico, junto com o Vigatã. Cris, pode filmar. Tranquilo. Tranquilo. Sou o Paulo Renato, da Márcia em Direito, pelo MD. Fui colega do Pedro, um desenvolvimento, tanto no mestrado quanto no desenvolvimento do Márcio Civil, lá na MJ. Agora estou engajado na Fundação do Partido Pirata e estou com um grupo de pesquisa acadêmica e ativismo do Cultura Digital e Democracia, recém-registrado na CAPES, na pesquisa e no ativismo que me dividiu. Eu sou a Gabriela Agostini, da Casa da Cultura Digital. Estive aí, no ano passado, retrasado uma experiência na plataforma do Cultura Digital BR, parceria com o Ministério da Cultura. Estamos organizando agora o Fórum da Cultura Digital no final do ano no Rio. E, enfim, estou aí acompanhando todas as discussões de Cultura Digital, internet, políticas públicas e afins. Eu sou a Daniela. Eu faço parte de uma comunidade que chama Transparência Hacker. É uma comunidade que tem quase 500 ativistas, desenvolvedores e hackers que usam a internet para falar e fazer projetos em torno de transparência pública e novas formas de fazer política. Sou colega da Casa de Cultura Digital. E da esfera. Vou desmustrar. Vamos levantar, porque dá para ver aqui. Está lá, gente. Guilherme Varela, sou advogado do IDEC, do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor. Passo mestrado em Política Pública e Cultura, na São Francisco. Aqui no IDEC, a gente desenvolve uma área de acesso ao conhecimento, acesso à cultura e de cultura digital relacionada às relações de consumo. Então, a gente está preocupado em como os padrões de consumo de produção e de consumo dos produtos, principalmente dos produtos e serviços culturais, estão relacionados às plataformas digitais, às possibilidades digitais. Oi, Carlos Afonso. Trabalho na Escola de Direito da Fundação Estúdio Vargas, no Rio de Janeiro, mais especificamente no Centro de Tecnologia e Sociedade. Nós somos um centro interdisciplinar colocado dentro de uma faculdade de Direito. Eu sou um dos advogados presentes aqui numa reunião de pessoal engajado na cultura digital, mas do nosso lado, pensando na perspectiva jurídica. E em 2003, nós trouxemos para o Brasil as licenças Creative Commons, que é a forma pela qual o Observatório pretende que seja licenciado o seu conteúdo. E acho que mais especificamente para a reunião de hoje, interessa a nossa participação no marco civil da internet, que foi a iniciativa de usar a internet para consulta sobre as bases que deveriam gerar o marco regulador dos direitos fundamentais na internet brasileira. E mais recentemente, a consulta sobre dados pessoais e privacidade, na parceria do CTS, do nosso centro, com o Ministério da Justiça, nesses dois últimos projetos. Bom, meu nome é Gileira Nolasco, eu tenho uma empresa que trabalha com gestão cultural e formulação de políticas públicas de economia criativa, também trabalho com a Casa de Cultura Digital. Meu nome é Paulo Cedeira, sou assessor de Joaquim Falcão, lá na FGV Direito Rio, professor lá também, sou advogado e programador com análise de banco de dados, projetos, que acho que dá para a gente pensar algumas novidades aí, a gente está pensando em algumas coisas com o Supremo, de análise de dados, a partir do site do Supremo, umas coisas recentes lá. Acho que tem algumas novidades que a gente está pensando na fundação, que talvez possam ser aplicadas aqui. Meu nome é João Falcão, eu sou empreendedor, fernambucano, carioca. Já numerou um pouquinho, não é só mineiro. Já são lugares específicos. Eu tive a oportunidade já de empreender na gestão pública, já participei de iniciativas de diferentes partidos, PCdoB, PV, PSDB, PMDB, PPS. No terceiro setor, também já empreendi sempre nas artes, música, artes plásticas, livro. E, mais recentemente, nos últimos três anos, na iniciativa privada, trabalhando com inovação, empreendedorismo, web. Pedro Marcon, faço parte do Conselho do Observador Político. Sou membro da Casa de Cultura Digital, da Transparência Hacker, do Mobiliza Cultura e de um cem número de movimentos cativistas. Eu, definitivamente, não sou empreendedor. Você faz parte do pirata? Partido do pirata, não. Por que eles não sabem se eles são partidos ou ainda? Não precisa saber. Esse pirata, gente, deve. Também tem isso. Eu sou o Rodrigo Savazzone. Eu faço parte também, ajudei com o pessoal a construir a Casa da Cultura Digital. Eu passei os últimos dois anos, três anos, desde que eu voltei de Brasília. Eu fui editor-chefe da Agência Brasil, na época em que o Eugênio era o presidente da Rádio Brás, o Eugênio Butch. Depois voltei e a gente organizou esse espaço. Eu trabalhei com o Ministério da Cultura na construção, na elaboração e na construção do que foi esse projeto chamado Cultura Digital BR, que foi a plataforma que hospedou o Marco Civil, que foi parceiro dessas iniciativas, de pensar o papel dentro do Estado e na relação do Estado e da sociedade na elaboração de infraestruturas tecnológicas que pudessem oferecer, então, um espaço para a construção de políticas e reflexão e, ao mesmo tempo, formulação coletiva. Atualmente, a gente está envolvido com um movimento muito interessante, presidente, que vale a pena prestar atenção, que é uma plataforma que reuniu as várias redes de cultura que atuam no país hoje e tem um movimento crescente nesse campo. Talvez seja ainda o início, mas é um dado novo, diria, de atores organizando-se no país inteiro. Para debater isso foi ocasionado pela reação ao desmonte que começou no Ministério da Cultura em relação às políticas que foram desenvolvidas na gestão de Gilberto Gil, do Juca Ferreira, nos oito anos do governo Lula. E isso gerou um movimento chamado Mobiliza Cultura, que tem reunido todas essas redes. É uma experiência interessante de observar como que esse debate ganhou e a projeção e a dimensão que ele ganhou, inclusive do ponto de vista da formulação em relação ao que é a política do campo cultural, enfim. Então é isso, basicamente. Vim para o convite do Pedro, com quem a gente já tem um longo diálogo desde... Meu nome é Pablo, sou professor do curso de Gestão de Políticas Públicas da USP e coordeno um grupo de pesquisa de políticas públicas para acesso à informação. Meu nome é Fábio Madeironca, eu trabalhei na gestão do Gil também e também sou produtor cultural e como meio-mundo aqui da Casa de Cultura Digital. Bom, tudo agora eu vou dizer quem sou eu. Vou confessar que o meu conhecimento do funcionamento da rede, da internet, é muito recente e muito superficial. Eu sou de outra época, como já foi dito aqui. Eu nasci na democracia também. Aliás, não, nasci em 1931, já era de YouTube, mais ou menos. Mas vivia outra democracia. Bom, agora, eu tinha assistido a essa grande transformação que está ocorrendo no mundo, na prática. Quando eu comecei a fazer pesquisa, as primeiras pesquisas foram pessoas sociais, foram sobre negro, foram sobre sul, sobre Catalina, aqui no sul, e para lá. Sobre discriminação racial, depois sobre estrutura de classe, sobre coisas desse tipo. E fizemos um survey. Primeiro, quando eu venho na faculdade, lá na USP, as pessoas não sabiam, não sabiam lidar com técnicas, com técnicas de survey. Era uma novidade. O professor de estatística era estatística teórica. Eu nunca consegui demonstrar o teorema da estatística, era muito complicado, tinha que resolver equações muito complexas. Mas era isso que se fazia, uma coisa muito abstrata. Aí tinha um professor inglês, chamado... que foi quem fez a programação de amostragem de colheita aqui no Brasil, de agricultura. Stevenson. E ele era muito bom para amostra e tal, mas nós queríamos fazer escalas de atitude. Ninguém sabia o que era isso no Brasil, na época. Tinha uns livros lá nos Estados Unidos, chamados American Soldier, que eram com Stoffer e Lasasfeld. E eu tinha lido esse livro, e ninguém conhecia nada disso aqui. E quando fizemos esse survey lá no Sul, que tinha que tratar o material, ainda se fazia pesquisa com um negócio chamado MacBee, que você fura o cartão, tem uma agulha, você joga o cartão assim, quantos caem, quantos não caem e tal. E para tratar os dados da pesquisa que nós fizemos sobre negros lá no Sul, o único lugar que se podia usar, se tinha acesso a IBM, as máquinas e tal, era na Faculdade de Medicina, na administração da Faculdade de Medicina. E tinha um professor chamado Saad, que depois virou, ele era assistente jovem, depois ele virou presidente da FAPESP. E a Elza Berkow, que era uma demóvel, que depois trabalhou comigo mais tarde, eles tinham algum interesse nessas coisas. E a gente ia lá, furava o cartão nós próprios, botava na IBM, e tinha uma máquina chamada como se chamava, já esqueci o nome. Mas a gente fazia a seleção dos cartões, e aparecia um numerinho em cada cartão, você já anotava a mão. Primeira caseira, caíram 200, na outra caseira, não sei o que lá, era isso.